A Confissão de Maria Alguém teve o arremate O professor se veia Feito igual um tomate Maria Bela mulher Sorria Mostra-me sempre um bom caminho Livra-me do mal Maria Mãe de Deus Livra-nos Desse mal Amém Maria Em nome de Deus Jesus Em nome de Deus 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 A confissão de Maria Obteve o arremate O confessor se venzia Feito um automate Automate A confissão de Maria